6h54, a gente volta ao vivo agora então com o Alfredo Neto, já reposicionado. O Alfredo chega então com as notícias do setor policial e a gente fala desse caso de violência doméstica, né Alfredo? Isso mesmo, Ana. Vamos relatar esse caso que foi registrado ontem à tarde lá na DEPAC. Essa mulher de 30 anos contou na delegacia que namorou por 4 meses com um homem de 39 anos, o autor dessas agressões. E após ver que não daria certo, terminou o relacionamento e desde então já tem aproximadamente 3 meses que vem sendo perseguida e ameaçada pelo homem. Homem esse de 39 anos que no dia 25 teria surpreendido a mulher quando ela retornava para a casa da mãe, aonde ele a abordou, tentou conversar com ela para tentar reatar o relacionamento. Ao ouvir da ex-companheira que o namoro não seria retomado, o mesmo retirou uma faca da cintura, ameaçou a mulher, empurrou a vítima, vítima essa que caiu ao solo, começou a gritar por socorro e o mesmo fugiu. Ela teve algumas escoriações e desde então vem sofrendo aí uma perseguição. Antes de ontem, a vítima relatou que teve os pneus da bicicleta cortados por faca e nas imagens que ela conseguiu apurar de circuito interno de um comércio próximo, ela teria presenciado o ex-companheiro cortando os pneus da bicicleta. Desde então, ela procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e perseguição. O homem agora vai ser intimado pela DAN, delegacia de atendimento à mulher, delegacia que vai receber esse registro policial e vai investigar o caso para que o mesmo preste esclarecimento e ver o que o delegado consegue apurar ali. Se a vítima está correndo risco com esse cidadão, se ele só está fazendo aí aquele esquema criminoso conhecido como STALK, que é causar pânico, causar ali uma certa aflição nas vítimas, mas sabemos que Três Lagosana é uma das cidades que mais se mata a mulher, que tem um dos maiores registros de violência doméstica no estado. Então, a polícia vai fazer aí o trabalho o mais rápido possível para intimar esse homem, para que o mesmo preste esclarecimento e ver se assim consegue dar um pouco de paz para essa mulher de 30 anos que disse ao suspeito que não, não quer o relacionamento. Então, não é a obrigação dela satisfazer aí, única e exclusivamente a vontade dele de manter o relacionamento só porque ele quer, Ana. Pois é, mas tem muitos que não aceitam isso, né? Infelizmente, Alfredo Neto. Alfredo, mas a gente fala agora de um adolescente, um menor de idade, que estava aprontando aqui em Três Lagos também? Sada, conversamos sobre um adolescente que teria invadido uma residência, furtado R$ 3.000, e no outro dia voltou para praticar mais furtos, foi identificado pelas vítimas, foi perseguido, levado para a delegacia e já colocado em liberdade. Esse mesmo menor, com 15 anos, foi pego ontem praticando furto lá no bairro Novo Oeste, no Carandá, aonde ele estava em um mercado, foi flagrado por funcionários subtraindo alguns produtos. A polícia militar foi chamada, o Conselho Tutelar também, dentro da viatura do Conselho Tutelar, esse adolescente passou a agredir duas conselheiras tutelares e o motorista do veículo que levava esse pessoal para o Conselho Tutelar, aonde seria feito ali o atendimento ao adolescente. Foi pedido um reforço policial para poder conter o menor, menor esse que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde prestou esclarecimento por ato infracional semelhante à agressão física, lesão corporal, furto, desacato, resistência. E o promotor de justiça foi informado, Rodrigo Lara, a qual o mesmo acabou sendo informado do caso e como ele já estava acompanhando o caso anterior, foi feito um pedido de urgência de internação desse adolescente na unidade educacional Tia Aurora. Como não houve ali a resposta hábil por parte da justiça, o delegado que atendeu a ocorrência registrou ali a prisão em flagrante, a detenção em flagrante, perdão, desse menor infrator, para que mesmo em uma cela separada, em um local separado, aguardasse a decisão judicial para ser levado à unidade educacional, e infracional Tia Aurora, já que do jeito que está indo com vários furtos, o mesmo ainda confessou na delegacia outros furtos, a condição física desse menor, a segurança dele e também das pessoas em volta dele, é um risco, já que temos aí notícias como algumas pessoas na mesma idade, e praticando a mesma modalidade infracional, acabaram tendo um final trágico, como alguns podem se lembrar do peito de pomba, que foi executado lá na antiga linha férrea que passava atrás do Jardim Imperial, como também teve aí o Patrick, que após várias ocasiões de furtos e serem levados para a delegacia e libertados, até que na maioridade foi preso em flagrante, levado para o presídio, acabou sendo morto dentro de uma das celas do PSM, infelizmente esse menor vai indo para o mesmo caminho, cometendo crimes em crimes, delitos em delitos. Menor esse, Ana, que além de ter confessado furto praticado, lá no bairro São Jorge, onde subtraiu R$ 3 mil, e tentou levar uma TV na segunda ação, a tentativa de furto no supermercado, ainda confessou também furtos praticados em uma escola estadual, em outras residências, em comércios de Trasagôs e outros produtos que foram subtraídos por ele e levados. Agora fica para a justiça conseguir colocar aí uma solução nessa problemática desse adolescente que acaba tendo aí esse problema com a justiça frequentemente. Os responsáveis pelo menor, pai e mãe, não tiveram na delegacia e o caso ficou acompanhado do começo até agora pelo Conselho Tutelar, Ana.